3 obstáculos que te causam dor e o terceiro deles é o pior de todos 1. A procrastinação 2. Não saber para onde está ele 3. Não saber quem você é 1. A procrastinação Imagine que você acorda todos os dias de manhã com um bicho preguiça no seu ombro Esse bicho preguiça é a procrastinação É a sua mente dizendo para si mesmo, deixe para fazer amanhã o que você disse que iria fazer hoje E eu te pergunto, adivinha o que vai acontecer amanhã? O mesmo que aconteceu hoje, por quê? Porque para a sua mente só existe o aqui e agora Porque realmente, presta atenção agora Mesmo quando chega o amanhã, o único dia que existe é o hoje, é o aqui e agora O futuro, quando você chega no futuro, ele se torna o hoje, então só existe o hoje A sua mente vive no passado e no presente, sempre no momento presente, aqui e agora 2. Não saber para onde está ele Se você não sabe onde está, imagine que você chega em uma ilha onde existe 5 mil caminhos E apenas vão te levar a sair, mas você não sabe como chegar nesse 1 caminho E eu te pergunto, você vai conseguir sair dessa ilha? Provavelmente não, porque existe 50 mil caminhos e apenas a gente te leva ao caminho do céu Mas se você tem um mapa que te leva a sair dessa ilha desse obstáculo, você vai chegar lá Por quê? Porque você sabe onde está e para onde está indo Assim é no universo, quando você defina para onde você está indo O universo que é dele, forma, circunstância e coloca pessoas para você chegar ao seu destino final Então defina para onde você está indo 3. Não saber quem de fato você é Você acha que você é esse corpo? Você acha que você é esse homem? Mas eu te pergunto, se você é esse corpo, por que você não leva ele com você quando você sai dele? Por que? Porque você é um ser espiritual É uma mente maravilhosa e vive no corpo físico Você não é a sua mente e não o seu corpo Você é a melhor criação de você E nada nem ninguém pode te parar É impossível alguém te parar Comenta aqui embaixo, isso tem sentido para você Comenta aqui sua opinião sobre esse conteúdo Comenta aqui embaixo, isso tem sentido para você 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 Obrigado.